E na próxima semana, dia 12, o Elo Orgânico vai dar início a mais uma Semana Detox e também Semana Low Carb. A gente conversou com a Eliane Martins, nutricionista do Elo, para entender um pouco mais sobre como funciona essa semana. A gente montou basicamente a um spa urbano. Aí pode escolher entre a Semana Detox ou a Semana Low Carb, que vai fazer com que você faça uma limpeza mais rápida do metabolismo, faça com que você consiga excretar principalmente metais pesados. São cinco dias completos de refeições. Então, para onde você estiver, no trabalho, em casa, a gente faz a entrega do kit. Mas na terça-feira, precisa vir tomar o café da manhã aqui no restaurante para a gente tirar as medidas, saber das preferências, se tem alguma alergia, porque qualquer coisa podemos também adaptar caso tenha algum processo alérgico. E, principalmente, ao longo da semana, a gente cria um grupo para motivar, para poder estar passando as dicas ou cardápio. E é entregue, a pessoa recebe em casa o kit com todas as refeições, que é o café da manhã, o lanche da manhã, os chás, o almoço, sobremesa e o jantar. Então, não tem como a pessoa sair, não tem como a pessoa dizer que não tem desculpa porque não está com o lanchinho pronto, não está com o chá pronto. Está tudo ali já prontinho. E se quiser vir fazer a refeição aqui no nosso espaço, também pode vir fazer a refeição aqui. O que a gente mais escuta é, principalmente, o que agrega em sabor. Eles gostam muito do sabor. Avisam que só foi mais difícil ali o primeiro dia, que está em fase de adaptação, o corpo está se adaptando. Mas os resultados são incríveis. Perde tanto medidas, principalmente a circunferência abdominal, que é onde a gente mais ativa para ter a queima da gordura. E a gente consegue também ter um resultado de disposição, melhora do sono, de você ficar menos irritado. Então, como você fez um trabalho de limpeza, desinflamou o metabolismo, tanto tem peso, a pessoa consegue perder 3 quilos, tem gente que já chegou a perder aqui 4,5 quilos em uma semana. Mas o nosso foco maior não é mesmo só o peso, é as medidas e essa limpeza do corpo e criar um novo hábito de vida mesmo. Ter essa consciência de alimentação ser, além de saudável, orgânica, natural, sustentável, todo um conjunto de sustentabilidade. Gente, vale muito a pena essa semana detox. Já fiz várias vezes. Dá para desintoxicar o corpo, dá para perder uns quilinhos. Então, assim, a gente está saindo aí do carnatal. Então, se você quiser recuperar aí, né, dos excessos, fazer com que o seu corpo volte, emagreça mais um pouco, não deixe de fazer. É só entrar em contato com o Helo Orgânico através do Instagram, arroba Helo Orgânico. E também desse número que está passando aqui no vídeo, reserve já sua vaga, pois as vagas são limitadas. É um trabalho muito diferenciado, feito lá pela Eliane Martins e toda a sua equipe.